Salve, clã! Cabuluznara trazendo mais um vídeo pra vocês. Cara, no vídeo de hoje, vou te mostrar umas dicas rápidas e literalmente práticas de como você completar esse evento sazonal aí, o Movimentação Extravagante. No caso aí, é o evento que trouxe a nova habilidade de Operador do BR, mano. No caso aqui, é o Ataque Rápido, mano. Mas antes, se você curta esse tipo de conteúdo, mano, se inscreve aí, deixa aquela força, dá aquele like e comenta, mano. E pra você que é inscrito, tomo junto, vamos que vamos. Bora que bora, mano. Mano, no caso aqui, é um videozinho rápido, um videozinho prático aqui, mano. Te mostrando as formas mais práticas, pelo menos foi a que eu fiz, né? Eu fiz questão de primeiro completar a missão pra depois vir postar, mano. Não sair correndo postar antes, não. Então, no caso aí, mano, eu sei que é pra... Ah, mano, mas isso é fácil, beleza, mas vamos lá. No caso aqui, eu fiz, né, o mais fácil que eu achei foi o Mate, que são dois. No caso aqui, é pouso ir no estádio três vezes na partida do BR, velho. No caso aí, a questão de pousar, fica mais fácil? Fica, bem mais fácil. Você vai pousar aí, já era. Porém, eu resolvi fazer a outra que eu achei bem mais rápida, que é Mate 5 inimigos no estádio em partidas do BR. No caso aí, eu consegui completar em uma só partida, mas aí você pode completar no máximo duas que dá certo. Tem uma galera caindo junto. E claro, óbvio, né, mano, sempre jogar solo, mano. Evita ficar jogando em squad. Porque o seu objetivo aí é você completar o mais rápido possível, beleza? Então, vamos pra próxima missão aqui, mano. No caso aqui, a segunda missão, que é use o chip de classe cinco vezes. Isso aí, mano, é fácil demais. Aconselho você colocar os que são acumulativos, que você pode usar uma, duas, três vezes. Tipo o ninja, o ninja, o regresso. Enfim, essas que tem a contagem, que vão até três, você pode estar usando várias e várias vezes, entendeu? Não só que ela só usa uma vez e pronto. Vamos pra próxima, mano. Pede fuzil de assalto. Ah, mano, isso aí é óbvio, mano. É só você sair por tudo, literalmente, pegando, pegando fuzil de assalto, mano. É mais fácil. Aí, literalmente, eu tô lendo, você já, provavelmente, já deve ter feito. Próxima, mate dez inimigos com fuzil de assalto no BR. Isso aí é bem mais simples. Como eu sempre falo, joga solo, mano. Joga solo ou no do, mano. Ou no do. Que squad, tá, né? Seu foco aqui, né, completar. Então, deixa o squad de lado, vai no solo ou no do. Agora, eu vou dar uma dicasinha, mano, rapidas, hein, pra você, literalmente, completar o mais rápido que dá. Que é essa aqui, ó. Desloque, desloque-se por mil metros com a bike voadora, mano. Só que tem um detalhe. Muitas vezes, a pessoa não sabe pra onde vai que vai dropar. Não tem um canto certo que ela dropa. Porém, porém, tem um local, assim, que você pode já cair e já dropar a bike. No caso aqui, é a ponte que fica próxima à New Vision. No caso, a ponte do New Vision. Você já pode dropar lá, ou pegar um veículo, ir lá. E a primeira opção que você vai lá, quando chegar, vai ser justamente a bike voadora. E daí, pra frente, é só ficar rodando o mapa ou, enfim, marcar uma posição bem longa. E já era, mano. Isso aí é bem simples e prático, mas essa dica aí ajuda muito pra você que não teve sorte. Tipo, eu mesmo fiquei procurando e tal. Depois eu resolvi, pô, é só ir lá e dropar o veículo. Beleza? Vamos pra última aqui. No caso, o último é simples, mas, ao mesmo tempo, né, você tem que ter as manhas. Tipo essa aqui, mate o inimigo usando a classe Ataque Rápido. Eu ainda não aprendi a usar a classe. Eu tentei usar, enfim, não deu muito certo. Algumas vezes ela deu certo, né? No caso, ela mata, mas o primeiro ataque geralmente tira colete. Então, é um pouco mais difícil, velho. Aí, no meu caso, eu fiz o segundo, que é faça a melhoria de classe do Ataque Rápido uma vez. É só você ir lá, abrir a melhoria e pronto. Você já completou. Lembrando que essa classe rápida aí é uma classe que vai exigir um pouco de prática, mano. Um pouco não, ou muita prática, porque ela é um pouco mais difícil de usar. Eu achei que ela seria mais simples. E eu ainda não entendi, parece que você já entendeu e vê aí nos comentários. Se eu não me engano, ela é defendida, como você defender as balas e tal, tal, tal. Mas isso aí eu não vi, não. Então, se você já sabe como faz isso, deixa nos comentários, beleza? Então, mano, é só isso mesmo. É um videozinho rápido e prático. Se você curtiu, deixa o like, comenta. Se inscreve aí se você não for inscrito. Pra você que é inscrito, como sempre eu falo, muito obrigado, valeu pela força. Vamos que vamos, bora que bora, let's bora.